Eu gostava de reafirmar a posição do PSD sobre a execução orçamental. O Governo está a realizar um esforço muito considerável ao nível da consolidação orçamental e das reformas estruturais. Esse esforço no plano orçamental é um esforço inédito, o que está em causa é passar de um déficit, excluindo as medidas extraordinárias de 8,4% no final de 2011 para 4,5% este ano. A execução orçamental, que foi conhecida há duas semanas atrás, aponta para bons resultados ao nível daquilo que o Estado gasta consigo próprio, ao nível da redução da despesa e algumas dificuldades no plano da receita dos impostos. Perante essa circunstância, é importante dizer que é verdade que existem riscos, que é verdade que há matérias que dependem de nós e que há matérias que não dependem apenas de nós, dependem do contexto internacional, mas que perante esses dados, que não é tempo para qualquer hesitação. Perante uma dificuldade, mas também perante bons resultados no plano do aumento das exportações, da redução de déficit primário, existe esta dificuldade no contexto da receita, mas perante isso não é tempo para qualquer hesitação. Nós temos que estar empenhados todos os dias na concretização dos objetivos orçamentais. Isso é fundamental para que Portugal possa, o mais depressa possível, sair de um contexto de ajuda externa, isso é importante para reganharmos a nossa soberania e é nisso que estamos empenhados, que todos devemos estar empenhados. O PSD mantém uma posição firme que é de concretizarmos as medidas de reformas estruturais, de ajustamento da nossa economia, de redução do nosso déficit, isso é fundamental para libertar cada vez mais, depressa recursos para a economia. Não quer uma flexibilização dos prazos nem das medidas. Há fogo orçamental ou não? É importante clarificar, quando se fala de mais tempo, e essa matéria tem sido muitas vezes referida, quando se fala de mais tempo estamos a falar de mais endividamento e de eventualmente mais sacrifícios. Eu não percebo a razão pela qual, estando nós em junho e não havendo capacidade para fazer uma estrapolação linear para os resultados orçamentais para dezembro deste ano, estarmos a passar aos portugueses uma ideia que devemos desistir ou que devemos transigir nos nossos objetivos.